Um quase quádruplo duplo no seu jogo de estreia da NBA, Rookie of the Year, chamado de o novo Jason Kidd, ou até, pasmem, eu me lembro, de o novo Magic Johnson. Tudo parecia indicar que Michael Carter Williams teria uma carreira brilhante na NBA. Contudo, todos sabemos, não foi exatamente o que aconteceu. Hoje vamos falar do armador que prometia muito, mas que entrou em declínio bem mais cedo do que se imaginava. Então, afinal, o que houve com Michael Carter Williams? Roda a vinheta. Vai deixando o like, se inscreve se ainda não é inscrito, manda o link do Boom Chakalaka para os amigos que gostam de basquete e... bora para o vídeo. Após duas temporadas no basquete universitário jogando por Syracuse, Michael Carter Williams se inscreveu para o draft de 2013 da NBA. Em uma classe que, hoje sabemos, é uma das mais fracas da história da liga, o armador foi selecionado pelo Philadelphia 76ers na décima primeira escolha. Para contexto, vou falar rapidinho o top 10 do draft de 2013. Anthony Bennett, Victor Oladipo, Otto Porter Jr., Cody Zeller, Alex Lynn, Nerlens Noel, Ben McLemore, Kentavius Caldwell-Polpe, Trey Burke e CJ McCollum. Os únicos All-Stars, fora o Oladipo, foram o Giannis, na décima quinta escolha, e o Rudy Gobert, vigésima sétima. Dá para fazer um vídeo futuro só sobre esse draft. Voltando, ao chegar em Filadélfia, Carter Williams se deparou com um time que vivia um momento um tanto inusitado. Vamos dizer assim, foi nessa temporada, 2013-14, que o time começou a fazer uma reconstrução, o famoso processo. E a melhor forma para começar isso seria através do tanking. Para quem não está familiarizado com o termo, seria algo do tipo, não colocar todos os esforços do mundo para vencer os jogos, logo, o time teria uma campanha ruim, logo, as chances de terem boas escolhas nos drafts seguintes aumentariam. É a reconstrução começando desde a página 1 do manual. Se, por um lado, o time estava fadado a ter uma campanha horrorosa nos anos seguintes, por outro lado, era um cenário perfeito para um jovem que estava chegando na liga e que precisava de muitos minutos em quadra para mostrar o seu basquete. E isso o Michael Carter Williams fez desde o primeiro dia. Você já deve ter ouvido falar da estreia de MCW. No dia 30 de outubro de 2013, o Philadelphia 76ers recebeu em casa o então campeão, Miami Heat, de LeBron James e companhia. Carter Williams foi titular ao lado de Evan Turner, James Anderson, Therias Young e Spencer Halls. Não parecia um time que faria frente ao atual campeão da NBA, mas o que ninguém contava era com a estreia de Michael Carter Williams como um jogador profissional. Ele dominou o jogo e terminou com 22 pontos, 12 assistências, 9 roubos de bola e 7 rebotes. Sim, no seu debut na NBA, Carter Williams ficou a 1 roubo de bola de um triplo-duplo e a mais 3 rebotes de um quádruplo-duplo. Com a atuação monumental do calouro, os Sixers derrotaram o Heat por 114 a 110 e conseguiram uma vitória completamente inesperada na frente de sua torcida. E já no seu primeiro dia, Carter Williams se consolidava nos olhos dos torcedores de Filadélfia como o franchise player, o futuro da franquia. Mantendo um bom desempenho na primeira semana de jogos, Michael Carter Williams foi o Player of the Week da Conferência Leste com médias de 20,7 pontos, 4,7 rebotes, 9 assistências e 4,3 roubos de bola nos três jogos disputados. Foram mais quatro prêmios de rookie do mês até abril do ano seguinte, que no fim lhe rendeu o prêmio de melhor estreante do ano na temporada 2013-2014. Coletivamente, apenas 19 vitórias e 63 derrotas. Mas, tudo bem, o processo de Filadélfia ainda estava começando e tudo indicava que nos anos seguintes o cenário iria melhorar. É, o cenário para a Filadélfia até melhoraria. O problema é que o time desistiu cedo do seu armador franchise player. Apesar de ser muito bom nas infiltrações e de ter uma visão de jogo a la Jason Kidd ou a la Magic Johnson, faltava uma coisa para o armador, um bom arremesso. Na sua temporada de estreia, Carter Williams chutou apenas 26% do perímetro, 41% nos arremessos de quadra e 70% nos lances livres. Na segunda temporada, os números ficaram ainda piores. Aparentemente, o fenômeno Good Stats in a Bad Team havia entrado em ação no seu ano de calouro. E o que isso significa? Resumidamente, em um time ruim, alguém tem que pontuar, alguém tem que pegar rebotes, alguém tem que passar a bola. E muitas vezes isso acaba inflando os números de um jogador não tão talentoso assim, passando uma impressão de ele ser melhor do que realmente é. Uma pequena pausa para falar da parceira do Puncha Calaca nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a R$100. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apenas para maiores de 18 anos. Enfim, na trade deadline de 2015, o Philadelphia 76ers repassou o Michael Carter Williams para o Milwaukee Bucks em uma troca de três times, onde eles receberam somente uma escolha de primeira rodada. Quando um time troca o Rookie of the Year apenas alguns meses depois por uma escolha de primeira rodada, não é um bom sinal. Foram apenas 111 jogos em Filadélfia, com 16 pontos, 6 rebotes e 7 assistências de média. Agora em Milwaukee, Carter Williams poderia ter um recomeço. Nos 25 jogos restantes da temporada 2014 e 2015, ele teve desempenho razoável, incluindo dois jogos de 30 pontos marcados. Na temporada seguinte, ele até começaria como titular, mas perderia a vaga para Jared Bayless posteriormente, após uma sequência de jogos ruins. Por fim, devido a uma lesão no quadril, sequer entraria em quadra nos últimos 23 jogos de seu time. E pouco antes do início da temporada 16-17, mais uma troca, agora para os Chicago Bulls. Seus números em Milwaukee foram 12 pontos, 5 rebotes e 5 assistências de média em 79 jogos. Depois disso, Carter Williams só foi ladeira abaixo. Uma temporada em Chicago, com 6,6 pontos de média em 45 jogos. Uma temporada em Charlotte, com 4,6 pontos por jogo em 52 partidas. Apenas 16 jogos em Houston, com pífios 9 minutos por jogo em quadra. E finalmente, o Orlando Magic, último capítulo, por enquanto, da carreira de Carter Williams. Mas um capítulo até estranho, eu diria. Ele chegou ao Magic em 2019, foi dispensado em 2022 e recontratado em 2023, para ser mais uma vez dispensado antes da temporada 2023-2024. Daqui pra frente, não se espera muito mais de Michael Carter Williams na NBA, mesmo ele nem tendo completado ainda 32 anos de idade. Ao que me parece, 10 anos depois da maior estreia da história da NBA, Carter Williams está vivendo seus últimos momentos em uma quadra da NBA. E aí, a que conclusão chegamos sobre a carreira de MCW? Bom, primeiro que sim, ele tinha potencial. E demonstrou isso no mais alto nível, vide o seu jogo de estreia contra o então campeão da NBA, Miami Heat, do então MVP, LeBron James. Aquilo foi tudo verdade, realmente aconteceu. O grande problema é o melhor jogo da carreira de um jogador ser o seu primeiro jogo. E dali, ele não evoluir mais. Tem a questão do draft, mais precisamente da classe de 2013. Era uma classe muito fraca, o que permitiu que ele despontasse como o melhor jogador estreante daquele ano. Hoje sabemos que, historicamente, o melhor da classe é Yanis Antero Kumpo. Porém, quando estreante, Yanis era muito jovem e ainda demoraria anos para desabrochar na liga. O fato de o time do Sixer ser muito ruim, também fez com que nós supervalorizássemos o seu talento, pois seus números acabaram inflados naquele primeiro ano. Eis que o Jason Kidd não era tão Jason Kidd assim. Outra coisa que atrapalhou muito foram as lesões. E, embora eu não tenha me aprofundado nesse assunto, foram muitas ao longo da carreira. Por fim, a questão do arremesso. Na NBA moderna, os jogadores, principalmente os armadores, precisam ter um arremesso confiável. No mínimo, ser uma leve ameaça quando livres na linha de três pontos, a fim de, ao menos, espaçar a quadra. Carter Williams jamais chutou acima de 30% do perímetro em nenhuma temporada. Isso dificultou a sequência da sua carreira, quando a NBA estava rumando cada vez mais para os chutes de longa distância. E vocês, o que acham? Quais as suas opiniões sobre Michael Carter Williams? Digam nos comentários. E eu também quero sugestões de outros jogadores para fazer um vídeo semelhante a esse. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.